A Alcissamos é uma empresa de software. Nós temos uma plataforma de desenvolvimento de aplicações que vendemos a grandes empresas. Crescemos a velocidades superiores a 50% ao ano e temos clientes em mais de 50 países. Permite não só reduzir dramaticamente o tempo que se leva a criar aplicações, aumenta a fiabilidade, a segurança e do resultado final e permite também conseguir introduzir dentro do processo produtivo pessoas com diferentes tipos de competências técnicas. Áreas onde há muitas interfaces do utilizador, normalmente aplicações web ou aplicações móveis e todos os outros canais que atualmente vão aparecer como voz, vídeo, mensagens e por aí fora. E, de um ponto de vista interno, grandes workflows. É criar uma direção muito forte, um sítio para onde queremos ir e depois deixar que as equipas, que nesta altura são centenas de equipas, deixá-las muito autónomas para poderem decidir como é que vão executar ou como é que vão chegar a essa visão. E, portanto, nós conseguimos manter uma agilidade muito grande, mas crescendo, no fundo, em escala. Obviamente, o nosso primeiro cliente foi ótimo, uma grande ajuda, depois tivemos uma ajuda muito grande de dois clientes muito importantes, na altura em que, como startup, foi a Brisa e a Ana. A partir daí, cada vez que lançamos qualquer coisa nova, qualquer coisa importante, nós, no fundo, baseamos sempre, vamos sempre à procura dos clientes que querem mudar, são mais agressivos a mudar e por aí fora. Entregar sempre uma qualidade muito alta, trabalhar muito, muito com os clientes. Nesta altura, são eles que definem mais de 60% do que é que o produto Altos Systems vai ser. E, portanto, nós, o mais possível, tentamos torná-los parte da equipa. Eles também recompensam-nos com confiança, com referências. As reputações é assim que se conquistam. Mas nós, por exemplo, para 2020, prevemos que vamos ter que formar cerca de 5 mil novos programadores Altos Systems. Programadores, criadores, designers Altos Systems, no fundo. A Altos Systems consegue ser utilizada por perfis não técnicos, mas é muito valorizada também por perfis técnicos. A maioria dos analistas prevê que, daqui entre dois a quatro anos, cerca de 65% de todo o novo software seja produzido através de ferramentas deste género. O que significa que, se nós olharmos para toda a indústria de software, que é mais de 130 bilhões anual, a Altos Systems, como líder do mercado, está basicamente posicionada para ir buscar uma grande fatia desses 65%. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri